10 de janeiro de 2008 Olhando essa data, não parece que eu vivi mais de 5.400 dias Eu sei que não é muito, e que eu ainda sou muito nova ainda Mas consigo enxergar exatamente a pessoa que sou hoje Olhando para a história que eu construí até aqui Os mundos que me rodeiam, do presente ou do futuro, ou da minha imaginação E à medida que coloco a máscara, eu posso viver cada um deles, como eu sempre sonhei E hoje, o meu sonho é comemorar os meus 15 anos Viver a felicidade do meu pai, que faz de tudo para me ver completamente feliz e realizada Help me out, don't let me down I can love you 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 E eu continuo minha saga Descobrindo quem eu sou Vivendo um dia de cada vez Apreciando cada detalhe da minha vida Depois de um momento difícil da pandemia Voltar a sair e viajar Ter esse contato com a natureza Nos dá a sensação de liberdade Eu gosto de você Ah, eu já ia me esquecendo Eu adoro cantar Isso faz parte dos meus diversos mundos Ler livros e até me aventurar em algumas aulas de violino Meu melhor amigo é o meu Meus receios são os caminhos que eu ainda tenho que trilhar Até onde minha curiosidade pode me levar sem a minha consciência conseguir me bloquear Se eu fosse você eu não faria isso Você não sabe onde cada uma delas pode te levar Talvez você acabe ficando presa em algum lugar que não goste e não consiga voltar Você vai precisar ter coragem Se quiser vencer os obstáculos da vida Você vai ter que ir muito mais além E revelar os seus talentos Se tornando cada vez maior Até alcançar os seus sonhos E chegar em lugares Que você nunca imaginou Filho A vida vai te mostrar muitos caminhos diferentes Cabe a você Escolher em qual você deseja seguir Só peço que nunca esqueça os ensinamentos que eu e seu pai deixamos para você Todos eles foram para te tornar uma pessoa melhor Deus tem te moldado todos os dias E ele tem sido a sua bússola para você percorrer o caminho que você tanto deseja E eu espero Que no final do seu caminho Você sempre encontre a presença dele Fica com Deus minha filha Continue crescendo Te amo Fica com Deus minha filha Fica com Deus minha filha Fica com Deus minha filha Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.